Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz! Como eu já disse pra vocês no vídeo lá do Takeda, que eu mostrei toda a paleta de cores dele e todas as guias do personagem, nós já evoluímos a Pharah também até o seu level máximo, e é justamente isso que nós vamos conferir aqui, né? Todas as cores ali do traje padrão da personagem, e também conferir os Brutalities que nós desbloqueamos ali com ela, evoluindo esses níveis de maestria. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, vocês estão ligados no esquema, né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal e ative o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o Melô.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aí relacionados ao Takeda, com todas as guias, paleta de cores do seu traje padrão e também Brutalities e o segundo Fatality do personagem. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza meus amigos? Então, vamos que vamos, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir tudo da nossa querida Farrah, que evoluímos aí nos níveis de maestria do personagem. Eu fui evoluindo ela junto com o Takeda, no caso, jogando o modo Invasões. Aqui na parte de parceria, os nossos Camelfighters, eles vão até o level 15. Então, nós temos aqui, aparência no level 1, Brutality no level 2, cartão de combate no 3, 5 fichas de Fatality no 4, temos aparência aqui no 5, temos cartão de combate plano de fundo no 6, outro cartão de combate no 7, mais uma aparência no 8, no 9 aqui mais um cartão de combate, no level 10 mais uma aparência, no 11, o outro Brutality que ela tem, o segundo no caso, cartão de combate aqui, primeiro plano no 12, temos o cartão de combate aqui também no 13, fichas de Fatality e o nome da personagem no cartão de combate, como todo boneco tem no 14 e pra poder fechar no 15, nós temos mais uma aparência e também um cartão de combate. Esses são todos os 15 níveis de Maestria da Pharah que nós conseguimos aí, evoluindo a personagem ali ao jogar o Invasões ou qualquer outro modo que seja. Agora, vamos dar uma conferidinha aqui, opa, entrei no lugar errado, é na parte de parcerias. Vamos dar uma conferida em detalhes, né, nesses níveis de Maestria da Pharah. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, acessando. Na verdade, os trajes que a gente desbloqueia pra personagem, né? Esse daqui é o padrão, com esse saco cheio de heads ali, né, cheio de jacas ali dos bonecos que ela matou, dos personagens, e agora vamos dar uma conferidinha aqui nas mudanças de cores, ó. Aqui ela dá uma mudada em alguns pontos do seu traje, né, colocando um aspecto mais amarelado ali. Aqui nós temos realmente um branco predominante agora, né, em outras partes ali da roupa, parece que eles tinham colocado o branco anteriormente. Em alguns pequenos detalhes nessas fitas que ela tem aqui agarradas no pescoço, no peito e tudo mais, esse branco aqui eles colocaram já no tecido. Aqui, ó, eles deixaram o vermelho mais em destaque no traje, né, assim como esse primeiro, que não é necessariamente um vermelho, me parece um marrom ali, aqui eles colocaram o vermelho mesmo destacando. Aqui o branco. E aqui nós temos algumas cores bem diferentes. Pô, eu curti esse traje aqui, hein? Tem uma mescla de marrom, preto, vermelho ali também e tal. Ficou bem legal essa cor pra personagem. E aí nós temos essa daqui também, ó, mesclando um pouquinho de verde, um pouco do marrom, laranja e tudo mais aqui pro personagem também, ó. A parte aqui da saia, parece, da boneca também tá azul. As penas ali na cabeça dela também, ó, vão mudando de cor. E essa daqui é a sexta paleta de cores que a gente libera nos níveis de maestria da nossa querida Farrah, trazendo um pouquinho ele de roxo, um pouco do branco, um pouco do vermelho e muito mais. Bem legal aqui as corzinhas dela. Eles poderiam fazer umas trocas de gears também pros Camel Fighters, né? Eles poderiam adicionar pra eles. Acho que seria interessante também. Mas o que nós temos por enquanto são só esses trajes aqui mesmo, né? Essas paletas de cores diferentes pra cada um dos trajes. Agora, bora dar uma olhadinha aqui nos Brutalities da boneca, né? Porque a gente chegou a ver naqueles trailers que eles apresentaram ela também lá na época do Homelander, somente o Fatality da Farrah. Agora vamos dar uma conferidinha nos Brutalities dela também. Então vamos lá. Vou selecionar aqui o nosso querido Takeda. A nossa querida cobaia também é Reptile, tadinho. Vamos que vamos. Selecionar a Farrah aqui. Sonia. E aí vou fazer um cortezinho aqui já pro final da luta pra gente poder dar uma conferida nos Brutalities dela. Vamos lá. Bora lá, minha gente. Dar uma conferidinha aqui nos Brutalities da Farrah, que ela tem disponíveis aqui pra boneca que a gente desbloqueia lá nos níveis de maestria. Nós temos aqui o Fatality, que é o baixo, frente, baixo e R1. Isso aqui não precisa desbloquear pra personagem. No caso dos Brutalities, sim, lá no nível de maestria. E nós temos esse primeiro aqui, que é o agarrão dela, como todo camel também tem o agarrão pra frente. E ao efetuar o agarrão, a gente tem que ficar apertando pra baixo várias vezes ali pra poder fazer essa ativação. Eles colocam duas vezes, mas é só ficar apertando pra baixo infinitamente que ele vai ser ativado também da mesma forma. Simbora. Pum! Pra baixo, pra baixo. Nossa senhora, arrancou os braços do cara. Ô, louco! Ah, mais uma pra coleção lá, ó. No saquinho de cabeça que ela tem, ó. Muito bom, muito bom. Esse é o primeiro Brutality da Farrah, pessoal. Vamos lá pro segundo. Vamos lá, galera. O último Brutality aqui, né? O segundo, no caso, da Farrah, que a gente desbloqueia nos níveis de maestria, se chama Coma. E a gente deve utilizar o golpe... Bom, a gente coloca ela nas nossas costas com R1 e aperta o X, que ele vai jogar a personagem pra baixo, né? Vai fazer o lowzinho dela ali. E a gente tem que ficar segurando pra trás durante a execução desse golpe. Então, colocar a Farrah nos ombros e apertar o X segurando pra trás. Vamos que vamos. Coloquei nos ombros, apertar o X agora e segurar pra trás. Pum! Aê, ativou. Nossa senhora, rapaz, na nuca. Tá bom, né? Muito bom, muito bom. É isso, meus amigos. Esses são todos os Brutalities aqui da nossa querida Farrah. Assim como toda a paleta de cores da boneca que a gente desbloqueia também. Espero que vocês tenham curtido aí. Depois, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando da Camel Fighter Farrah. Se vocês colocaram ela aí com algum boneco principal que vocês estão jogando. Se vocês estão curtindo. O que ela tá trazendo de possibilidades aí pra esses personagens. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E fiquem ligados aqui no canal, tá? Que nós ainda teremos um vídeo pra poder comentar sobre as recompensas do Santuário. Que eles, sim, pecaram mais uma vez, pessoal. De novo, nessa temporada 7. A Netherrealm trouxe mais uma presepada nessa parada aí. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão. Se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho